Pessoal, eu vim fazer aqui um quadro rapidinho, que vai ser, eu vou chamar esse quadro de, como eu sou um cara super criativo, muito criativo, tenho muita criatividade, o nome do quadro vai ser Dicas, Dicas do Mike. Olha como é criativo esse nome. Mas eu pensei em fazer isso porque eu tenho visto em algumas redes sociais que a grande parte das pessoas que vêm pra cá fazer intercâmbio de estudo de inglês, eles têm muita preocupação com o quesito do planejamento que eles fazem antes de vir pra cá, que é o quesito acomodação. E eu queria dar uma dica sobre acomodação. Hello, guys! Normalmente, quando o intercambista já decide que quer vir pra um país pra fazer o seu intercâmbio de idiomas, ele sai por alto o quanto ele vai gastar, com as principais linhas orçamentárias. Eu falo de acomodação, eu falo de alimentação, eu falo de transporte, eu falo de lazer pra poder viajar por aqui, eu falo de materiais que ele possa querer comprar pra poder estudar. Enfim, ele já conhece mais ou menos o quanto ele vai gastar. O quanto vai ser o seu investimento. E, normalmente, os próprios canais de veiculação que divulgam os intercâmbios no país já falam aproximadamente qual é essa despesa que ele vai ter mensal ou a despesa total. Pra que vocês possam entender, aqui na Irlanda, que é o país que eu tô, você pode fazer o seu intercâmbio de idiomas e pode trabalhar ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Então, pra aquelas pessoas que decidem fazer um intercâmbio de seis meses aqui na Irlanda, o país te dá o visto pra que você possa ficar aqui por oito meses e que você possa trabalhar por esses oito meses. Ou seja, você estuda durante seis meses, mas tem o direito de permanecer no país durante oito meses e trabalhando. Então, você pode ir estudar e ter um trabalho part-time de até 20 horas. Isso é muito interessante. Então, assim, a maioria dos intercambistas já sabem, de antemão, quanto eles vão pagar. Qual vai ser, mais ou menos, a despesa que eles vão ter durante o período do curso. Eles já sabem disso. Tem muita informação no YouTube, muita informação no Google, que já fala sobre isso. Só que, se você pudesse economizar mais da metade desse valor, pensa, se um curso de intercâmbio médio de seis meses custa dois mil euros, se você passar pro real isso, bota aí que hoje nós estamos em junho, meados de junho de 2020, o dólar, o euro, tá seis. Bota tá seis. Pra arredondar. Tá seis. Então, só o curso são 12 mil reais. Quando você pensa na outra linha orçamentária, que é a acomodação, que é o item mais caro da sua lista, aí você fica louco. Porque, eu vou falar um valor aqui, mas é um valor mediano. Porque, de acordo com o local que você vai morar, se é perto ou não do centro, se é perto ou não da escola, e a cidade, esse preço vai variar muito. Mas, eu vou colocar um valor que você vai pagar por acumulação de 500 euros. Esse valor pode ser bem mais baixo, porque você consegue encontrar em algumas cidades, e também pode ser mais alto, dependendo da proximidade do centro, em algumas cidades. Eu vou colocar 500 euros. Se você vai ficar aqui por oito meses, e você paga 500 euros por mês, Então, se você fizer as contas, você vai pagar 4 mil euros no total desses oito meses. 4 mil euros vezes 6, que é o valor do euro em cotação para o real, então você paga 24 mil reais só para acomodação em todo esse período. Então, são 24 mil reais mais os 12 mil reais do curso. Então, só do curso e acomodação, já aí meio que supera ou se aproxima dos 36 mil reais. Só a acomodação e só o curso. Não falei das suas viagens de lazer, não estou falando, por exemplo, da sua alimentação, transporte. Só a acomodação e o curso. A acomodação, ele é muito cara. Ele é muito cara. Então, a dica que eu queria dar para vocês, é exatamente por relação à sua acomodação. Porque, normalmente, quando um intercambista vem para cá, ele fecha todo esse pacote por uma agência. Então, a agência já fecha o valor do colégio, já fecha o valor de um translado, já fecha o valor de alguns serviços que a agência pode oferecer, e já fecha o valor também da acomodação. Só que a agência sabe que o valor é alto, que a própria acomodação cobra. Sabendo que o valor é alto, então eles cobram esse valor por semana. Ou seja, eles colocam aí no seu pacote uma semana a duas semanas de acomodação, por um valor que é muito caro dessa acomodação, para que você tenha tempo nessas duas semanas de procurar uma outra residência compartilhada, uma casa, enfim, onde você quiser, um quarto, de acordo com as suas necessidades e com a sua disponibilidade financeira, você procura um outro local para morar nessas duas semanas e se muda, e sai daquele quarto da agência. É muito caro, é muito caro. Então a dica que eu dou é exatamente disso. Assim, essa dica talvez não vá servir para 100% das pessoas, até porque não existe acomodação para 100% dos intercambistas que vêm para cá. Mas é uma dica e é uma opção. É uma opção que eu fiz e alguns amigos que vieram para cá também fizeram. Eu já falei muito desse aplicativo aqui. do Old Packers. O Old Packers, para quem não conhece, é um aplicativo que você troca o seu trabalho e troca da acomodação. E em alguns lugares até te dão alimentação. O que é isso? Você trabalha em um local, pode ser uma residência, pode ser um hostel, pode ser, enfim, alguma pessoa precisa de alguém para trabalhar, para fazer algum tipo de trabalho, e você troca algumas horas do seu dia ajudando essa pessoa nesse trabalho. Então, muitas vezes você trabalha, sei lá, 5 horas por dia, 4 horas por dia, 3 horas por dia. Normalmente você trabalha 5 dias na semana, 4 dias na semana, não importa. E vai também de acordo com o local para onde você decidiu ir, para onde você vai, para onde você escolheu. O que eu estou falando é que você troca o seu trabalho em troca dessa acomodação. Ou seja, se você não paga a acomodação, você já corta esses 500 euros por mês. Então, você não paga 500 euros por mês. Então, supondo que você fique por esse aplicativo todo o período do seu curso, esses 8 meses, você economiza 24 mil reais. Em alguns desses lugares, eles te dão até alimentação. Ou seja, você não gasta também com alimentação. Então, se você fica durante o curso inteiro nesses estabelecimentos, trabalhando em troca da acomodação, você economiza uma grana muito grande. Mas aí você fala, mas Mike, mas não, poxa Mike, eu estou vindo para a Irlanda para trabalhar. Eu queria muito estudar e também trabalhar part-time. Tudo bem, não tem problema. Você pode ficar pelo Wordpacker, por exemplo, durante duas, três semanas, um mês, porque é muito mais flexível do que a agência, porque você não está pagando o aluguel. E nesse período de oito meses, como você trabalha somente quatro horas por dia, às vezes três horas por dia, ou sei lá, cinco horas por dia, dependendo do local para onde você vá, tem muito tempo para poder procurar residência. Muito tempo. E nesse período, você pode, inclusive, trabalhar. Eu tenho um amigo que faz o curso, trabalha fora, trabalha part-time fora e trabalha no hostel. Assim, o cara fica acabado. Eu não indico isso para ninguém, mas ele consegue fazer isso. Ele faz isso já há oito meses já. Então, assim, ele tira de boa. Então, assim, ele não paga aluguel, não paga alimentação, trabalha part-time, ainda faz o colégio, o intercâmbio. Então, assim, é uma opção, tá? Você pode usar o Wordpack apenas para ficar algumas semanas, ao mês, porque você tem um tempo maior e você não está pagando nada para procurar uma outra residência que você prefira, que seja mais de acordo com as suas disponibilidades. Fora que você vai estar já na Irlanda, vai estar treinando o seu inglês já com as pessoas, com quem você vai estar trabalhando. Você vai conhecer o local, vai conhecer o transporte, vai conhecer tudo. Então, você vai saber melhor a achar uma casa, enfim, conhecer pessoas que possam te ajudar na busca dessa casa também. Então, assim, pessoal, é só uma dica. É só uma dica e essa dica já ajudou algumas pessoas, não só na cidade, doutor, mas em outras cidades também. Então, vale a pena. É como eu falei, não vai ajudar 100% dos intercambistas porque não existe acumulação para todo mundo, né? Não existe trabalho para todo mundo nesses intercâmbios pelo Wordpacker. Mas é só uma opção. É uma opção, tá? Então, vai aí a dica. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não sei se vocês já conheciam. Se vocês conheciam, cara, show de bola. Aproveita. Se vocês não conheciam, cara, vai conhecer. Vai conhecer porque eu acho muito bacana. E se quiser alguma informação, I'm here! Eu estou aqui, gente. Então, foi isso. Espero que tenha sido muito bacana para vocês. Então, I see you in the next video. See ya, guys! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto